26 de julho de 2020 De lá pra cá, 26 vídeos assistidos em Brasil, Argentina, Chile e Uruguai Eu sou o Elias Moreira E eu sou o PH Moreira Contando a nossa história, esse é o Elias Começou a aprender a tocar trompete em 85 E em 88 ele teve que vender o seu trompete Para pagar a sua matrícula na faculdade Nessa época ele estudava com o João Verdelli Em 96 eu nasci E 25 anos depois o Elias teve que vender o trompete Em 2014 ele voltou a estudar trompete No Conceicatório de Salta, aqui no interior de São Paulo Fez 6 anos de curso Depois de velho Se formou, nesse meu período Me tornei música profissional, aprendi a tocar violão com meus pais Fui desenvolvendo, até segui-se como profissão E em dezembro de 2019 O seu Elias me convidou para informar um duo Com a seguinte proposta E é, olhei duas gerações, tá vendo? Então com as buscas que a gente gosta De um jeito que a gente curte Sem sonhos E enfim, do outro que a gente gosta E compartilhar com as pessoas Que gostam também E que venham a gostar Por isso aí, nosso projeto Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal Se você curte esse tipo de som Se inscreve aqui no canal Aperta no sininho para receber Todas as notificações E o nosso projeto Continua Continua Em 2022 Em 2023 E nem por muitos e muitos anos Vamos experimentar Tocar as buscas que a gente gosta Curte E compartilhar com você Um grande abraço E até o próximo vídeo Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo